Ô, vai dar tempo de entrar o vídeo do Rodrigo falando a história do Thelbecker ou não? Ah, então vamos colocar, mando, assim fosse, apresentador aqui, ó, valeu, tostão. O que você achou, assim? Do quê? Nada, né? Do Rodrigo Pavanello tá namorando uma outra pessoa que não é você. Outra? Não é, menina? A outra é simplesmente a linda Sabrina Pai. Ah, Sabrina. Sabrina, e aí ele fala disso também. Vai ter casamento e a gente vai cobrir, né? Então vamos ver o que ele fala em relação ao Thelbecker e depois ele fala do casamento também. Vamos ver agora. Agora sim, foi um reality também de muitas polêmicas. Thelbecker, disse que já era carta marcada, que você era o ganhador da fazenda. Me explica essa história. Teve uma divergência com a gente aqui fora antes, muito tempo atrás que ele era do mesmo escritório que eu tô. Na época ele estava namorando a Andressa e ele ficou com ciúmes da Andressa e a Andressa estava no escritório. E daí ele ficou meio que ciúmado e ficou com uma birra comigo. Mas nada, a Andressa sempre foi minha amiga e nunca houve nada em relação a isso. Só que o Thelbecker é uma pessoa muito difícil de conversar, de falar, de explicar. Quando eu saí da fazenda, pra mim não foi uma surpresa. Eu já sabia que ia acontecer alguma coisa da parte dele de ele me atacar em relação a isso. Você um dia estava conversando com a Sabrina, aí você falou que ele, quem é ele? Vamos esclarecer isso pro Brasil. Que ele te deixaria três meses no reality. Quem é ele? Deus. Ele é Deus. Então, como eu disse, você não era o diretor? Não era o diretor. Me prejudicou bastante no jogo, na realidade, porque o que ele disse foram para os principais veículos de internet, veiculação. E aí, na realidade, o pessoal ficou falando, pensando que era realmente carta marcada. E em relação ao Thel... Mas vai rolar um processo? Você vai processar o Thel? Então, eu pensei em processar o Thel. Só que assim, eu gosto do Thel, na realidade. Carinho por ele. Carinho por ele, eu gosto muito dele. Eu acho que ele realmente precisa de um tratamento, buscar uma ajuda, um tratamento ali, para ele se equilibrar. Porque ele é muito mais do que tudo isso que ele está fazendo. O Thel é um excelente ator. Ele tem que aproveitar a família dele, a mulher dele, o segundo filho que está chegando. E daí, eu pensei, cara, eu falei para a Silvia, Silvia, não vale a pena processar ele em relação a isso. Só para processar para quê? Para gerar mais mídia em relação a isso. Desejo para você, Thel, independente de que você tenha falado para mim, falado de mim, e ter me prejudicado na fazenda ou não, felicidades para você e muita luz. Que você aproveita muito seu filho, sua família linda e aproveite esse talento que Deus te deu, que é de atuar. Vamos deixar um pouco de lado essas coisas, que você não precisa disso, cara. Você é muito mais do que tudo isso que está acontecendo. Eu estou sabendo do Marcos também. Não vale a pena. Você é muito mais do que isso. Você é a luz. Eu acho que ele tem que realmente buscar um tratamento e aproveitar a vida que é curta, aproveitar a família linda que Deus está dando para ele e ele focar na carreira dele como ator. Está aí, muito legal. Não vai processar isso que está dito e falado mesmo. Se eu fosse para a Vanella, eu convidava até para ser padrinho de casamento. Ah, não, não convidava. Ah, não convidava. Claro que não, deixa ele casar em paz com a Sabrina. Eu achei que o Rodrigo está mais bonito. Eu achei que o Rodrigo está mais bonito. Eu achei que ele emagreceu um pouco, se não achou... Ele emagreceu. Ah, também pode ter sido, né? A temporada na Fazenda. Cadê a história do casamento? Casamento? Sonia Abrão saiu do grupo. Será que a Fafi Siqueira vai casar mesmo? A Fafi está namorando. Está namorando, uma produtora de 30 anos, bonita. 35 anos a namorada dela. Tem 30 de diferença, né? Tem 30 de diferença, exatamente. Ela meia assim com a namorada Fernanda. Boa, Fabi, né? Está feliz da vida. E é isso que importa. Eu, Fabi, Fafi. Isso que importa realmente. Vamos ver a história do casamento aí. Vamos lá. Gente, falar... Ó, eu amo falar de amor. Eu amo falar de prosperidade. E é claro, então vamos unir. Prosperidade e amor. Porque hoje aqui é prosperidade e amor. Amém, né? Amém, né? Nossa, um ano a minha vida fez... Acho que eu mordi a minha língua. Porque eu falei assim, não quero casamento. Eu estava solto, estava bacana, mas agora ficou muito melhor ainda. Olha, um beijo, saudades de você. Estou devendo aquele cafezinho. Um beijo para todo mundo da bancada aí. Mas eu vou tomar café com você. Independente de que eu estou casado, eu quero tomar café só eu e você. Opa, mas já está casado? Então nós estamos... Ai, calma aí. Eu vim sabendo do noivado. Para mim já é casamento isso daí. Porque... Casamento tem que ter aquela festa. Tem que colocar a Sabrina de noiva. Fazer aquele... aquela coisa. Sim, fim do ano, né? Esse ano agora, 2020? Sim, esse ano. O finzinho do ano. Eu falei assim, cara, tem 24 anos. Mas depois eu fui conhecendo a Sabrina e vendo como ela é uma pessoa muito leve, uma pessoa muito mais madura do que eu. 24, mas ela tem 60 de cabeça. Essa deve ser a última enrecarnação dela, porque o espírito dela é muito velho, assim, em relação. Mas é isso que eu precisava. E assim, tipo... Lindo, né? Eu estou completamente, sei lá, gente. Preciso falar mais alguma coisa? Estou apaixonada. Assustei. Na verdade, eu não esperava, né? Acho que eu esperava qualquer coisa, menos que eu fosse ser pedida em casamento. Mas foi um momento único, né, amor? Foi um momento... Mas eu gostei de fazer surpresa, né? É. A hora que eu baixei na virada dos fogos lá e falei assim, casa comigo. Ela, você está falando sério? Enfim. Ah, para de falar esse negócio. Eu gosto de apaixonado. Eu nunca falei esses negócios aqui. Vai ser uma cerimônia, não sei se vai ser grande, diante dos olhos do público, mas para o nosso coração vai ser gigante, porque a gente está muito feliz. E com certeza eu quero que vocês lá... Que fofo, estaremos. E, lógico, para mostrar para a galera toda desse Brasilzão. Agora aqui, eu li algo sobre filhos. Eu sou louco para... Porque eu conheci a Bianca, minha filha, há 24 anos, de adulta. Daqui a 10 anos, eu vou estar com 40 e 53. Ele faz as contas. Ele faz as contas, sim. Então, 53. Será que eu vou ter um pique para brincar com o meu filho? Vai. E tipo... Vou? Vai. Olha... Eu vou louco para ser pai. Eu também... Nós ficaremos na torcida. E, Sônia, quero fazer uma revelação. Antes, quando eu soube da... Que eu fui convidado para a fazenda, eu liguei para você, Sônia. Foi. E contei. Fiquei na sua opinião. Ela falou assim, não vai sim, que vai ser bacana. E ela ficou quietinha, todo mundo falando na bancada. Falou, acho que o Pavanelo vai estar, o Felipe, o outro, o Tiago. Acho que o Pavanelo vai estar, a Sônia ficava quietinha. E foi assim, tipo, acho que um mês. Um mês antes de eu entrar, eu comentei com ela, pedi a opinião dela. E ela foi lá comigo. Se ela tivesse falado assim, não vai que é furada, eu falei assim, não ia, com certeza. Sônia, muito obrigado. Estou morrendo de saudade de você. Obrigado pela força. Obrigado a todo mundo. Na tarde, a sua, eu amo vocês. Eu prometo que quando eu estiver em São Paulo, eu vou raptá-la e vai tomar aquele cafezinho que eu estou... Da-da-da-da-da-da-da-da... Oh, meu Deus.